Fala aí, velho! Qual foi, manhã? Oi! Qual foi? Tô sentado, pensando na porta-a-vida aqui, caralho! Que isso? Galera, esse velho tá um pouco maluco! Fala você aí, meus amigos! Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games! Na aventura de hoje, parece que a boneca elemental de fogo vai desaparecer no mundo do GTA V! Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, onde a boneca do Round 6 desaparece, né? Aqui no GTA, a gente tem que ir em busca dela, uma aventura super irada! E já tá com mais de um milhão e meio de visualizações, porque vocês amaram aquele vídeo! Então eu tô trazendo esse aqui pra gente ver se nós vamos conseguir encontrar a boneca elemental do fogo, beleza? Lembrando, essa ideia de vídeo eu copiei do nosso mano Maurício Moura! E agora, bora pra nossa aventura! Velho! Tô mexendo rebolado, vou indo até embaixo, vou deitando com cabra macho... Que isso? Esse velho tem... Obesa! Pobre! Que isso, velho! Desumilde, mano! Ô, velho! Para com isso, seu bosta! Você fica fazendo essas besteiras aí na cidade falando mal das pessoas, isso é uma falta de respeito tremenda, cara! E uma falta de educação maior ainda, velho! Ai! Mas isso é minha essência, porque eu sou do Round 6! Vem que isso! Ai, vou enxergar essa cor e... Ah! Não, não, não vai, vai nada! Não, velho! Para com isso! Não! Olha só, velho! Vamos pegar esse carro aqui, sai daí, seu amenzado! Caminhão de peru! Caminhão de peru! Vem que, vem que, vem que! Ô, velho! Para, velho! Vem é Natal ainda! Nossa Senhora, velho! Ô, velho! Falando nisso, nós vamos ter que fazer algumas aventuras especiais de Natal, porque o Natal já está chegando daqui a pouco nos nossos canais do YouTube! Sim! Eu vou pegar, eu vou falar assim, Papai Noel, quer saber de uma coisa? Nossa, ele vai dar um dedo mesmo! Ô, que é isso, velho maluco! Não pode fazer isso não, rapaz! Papai Noel é a maior gente boa, mano! Ele é muito gente boa, porque... Ele está aparecendo um velho safado! O velho tem algum problema! Pessoal, eu não entendi o que esse velho, do nada ele fala umas coisas aleatórias! Tá, o velho, olha só! Você me chamou ali para falar alguma coisa importante, eu quero saber o que é! Então, eu preciso da sua ajuda para... Que? Para pegar a boneca, ela desapareceu! Eu tenho um pouco de síndrome! Ah, galera... Galera, parece que esse velho é meio maluco, ele fala umas coisas aleatórias que eu não estou entendendo muito bem! Tá, velho, fala isso! Eu preciso da ajuda! Para me ajudar que a boneca desapareceu! Aquelas bonequinhas do Round 6! Ah, da hora, da hora! Legal, perfeito! Então vamos indo, velho! Você sabe onde é que está a boneca? Qual boneca aqui desapareceu? A de fogo! A de fogo? É, meus amigos! Ela apareceu simplesmente com menos de um real! Deve ter comprado uma passagem direto para o inferno! Nossa, ela gosta de fogo! Ela deve ter ido para esse lugar mesmo, velho! Mas e como é que nós vamos encontrá-la, meus amigos? A última vez que eu vi, ela estava nessa localização que eu marquei! Nossa Senhora! Tá, vamos dar uma investigada porque eu sou o espião demais aqui do GTA V! Uou! Fui para a localização secreta que o velho marcou! Nossa, velho! Mas ela estava no fim do mundo fazendo o que aqui no Nordeste do Brasil? Ela estava aqui no Nordeste do Brasil procurando o lugar mais quente da Terra, que fica um pouco perto da Amazônia! Lógico que não, a Amazônia é muito... é úmida, cara! Que isso, meus amigos? É úmida! Mas aqui houve um problema no sol que ele está esquentando mais do que o normal na Amazônia! Que velho burro, mano! Caramba, velho! Tá, velho, então... Eu sou chinês, eu sou brasileiro! Você queria que eu sou o PSQ do clima de tudo? Ah, é verdade! Tu viu que os chineses fizeram uma homenagem para o Cristiano Ronaldo e tocaram música de samba, achando que ele era brasileiro? Foi um outro lado! Foi minha filha que fez aquilo! Foi uma trollagem para o canal do Rezende! É, o canal do Rezende! Olha lá, olha lá! Ela foi vista ali a última vez! Ali, meu filho! Onde, velho? Na Rio Mane, na Rio Mane! Aí naquele laboratório ali, aquele laboratório, eles só fazem experimentos com bichos muito malvados, tipo o Venom! Ele estava bem ali, aqui, viu? Onde? Deixa eu ver se explode lá, acho que não vai, meu tiro é muito fraco! Não, não vai, velho! Muito longe, cara! A gente vai ter que invadir, a gente vai ter que invadir esse laboratório, então, velho! Sem ninguém ver! Mas você vai a pé? É, tem um penhásco de espinhadeira aqui, a gente pula de paraquedas, velho! Penhásco, penhásco! Nossa, quase que eu caio! Ah! Velho! Eu caí! Quase, quase! Pega na minha mão aqui! Olha, velho! Pronto, velho! Pronto, velho! Pega aí! Pronto, velho! Deu certo! Tá! Tu quer invadir a Rio Mane, então, pra gente tentar encontrar a boneca elemental? Ó, a gente vai cair lá e vai tocando os alarmes e tudo, hein, mano! Tá! Ah! Velho, não! Ah! Eu vou pular de paraquedas! Paraquedas do papai! Olha só aqui, fracassado! Velho maldito, agora vai ter que ir andando, velho! Calma aí, deixa eu ver se consigo soltar paraquedas aqui ainda! Ah! Ah! Nossa senhora! Galera, esse velho é um malvadão, mano! Vai, vai, malvadão! Ih! O velho, ele simplesmente foi de paraquedas e deixou aqui a gente aqui sozinho! Vamos ter que ir andando agora, velho! Velho maldito, eu já sei! Subir! Ih! Magia! Ih, eu tô sem paraquedas também! Ficou tudo errado, hein, calma aí, deixa eu pegar aqui! Beleza, velho! Se essa rua, se essa rua, faça minha! Vambora, velho! Eu vou botar pra casinha! Olha aqui, velho, olha aqui, velho! A boneca deve estar por aí onde você tá! Ah! Uau! Ai, eu acho que eu perdi a conexão, filho! Uau, pessoal! Ai, que delícia! Meu Deus! Caiu igual um cocô de pombo! Bom! Ô, velho, onde é que tá a boneca, velho? Ela tava aqui, ó, aqui atrás! Segue o pai, segue o pai! Ai, caramba! Será que esse velho tá falando a verdade? Tá, vamos tentar encontrar a boneca que tá desaparecida, né? Pera aí, deixa eu fazer um cálculo aqui, hein? Faz um cálculo mental, velho! Poxa! Ai, pronto! Isso! Velho, ele tá fingindo que é jardinheiro aqui da Rio Mani pra ninguém desconfiar dele! Ele é muito inteligente, velho Praga! Para de me bater, filho! Oxi, eu consigo multiplicar essa vassoura quantas vezes eu quiser! Olha isso! Nossa, meus amigos! Com apenas um real você consegue ter mil vassouras, meus amigos! Mas, Giovanni, como que eu faço isso? Oxi! Legal! Vem cá, vem cá! Pronto, já mudamos aqui o nosso... Ai, para, filho! Eu não consigo nem se pescar direito! Você tá fazendo isso comigo! Ih, onde é que tá? Ah! Ah! Achei ela! A boneca... Onde? Cai! A boneca tá aqui! Eu te amo, boneca! Nossa, eu tava com muita saudade da boneca de fogo e finalmente nós conseguimos encontrá-la aqui no mundo do GTA V, galera! E valeu muito a pena essa aventura porque foi super radical! O velho, muito maluco, tem muita risada com ele, junto com o triangulozinho atrás da boneca desaparecida! Finalmente nós conseguimos encontrá-la e agora a gente pode levar ela pra base secreta lá na prisão e depois a gente pode fazer outros vídeos encontrando a boneca elemental de água e depois a boneca elemental de terra e depois a gente pode fazer outro vídeo explorando elas três e unindo elas, transformando elas num Megazord! Se vocês querem ver isso daí, já vai deixando seu joinha e comenta aí embaixo que vocês querem assistir essa aventura, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima aí! Fui! Poder Executivo Tramando Bandido Acobracia Com a boneca Nessa pira Batatinha frita Com perfume de garotas E perna Peito, braço, cabeça Ombro Joelho e pé